Adepto benfiquista, vou-te passar aqui nesse vídeo as últimas notícias do nosso glorioso que saiu esse domingo e vou-te deixar sempre atualizado com todas as notícias, mas antes de te passar essa notícia, já deixa seu like e seu comentário e também se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações na opção Todas. Vamos para a notícia. Sálvio revela-se agradado com a possibilidade de Gianluca Prestiani assinar pelo Benfica já em 2024. O antigo jogador das águias acredita que o compatriota tem todas as condições e capacidades para vingar na luz mas pede tempo, lembrando que Prestiani é ainda muito jovem e que precisará de se adaptar ao futebol europeu. É um jogador muito rápido e tem golo. Andam muitos clubes atrás dele, fico contente se ele for para o Benfica. Ele é muito jovem e poderá precisar de mais tempo de adaptação, tudo dependerá dele e das circunstâncias. Há jogadores que não precisam de muito tempo para se adaptarem, mas ele tem um potencial enorme e muitas qualidades. Começou por dizer Sálvio, em entrevista ao Jornal A Bola, na edição deste domingo, prosseguindo. Acredito que Prestiani tem potencial para fazer história no Benfica. Que não se deixe comparar com ninguém, que siga o seu próprio caminho. Sempre que um jovem talentoso se destaca na Argentina, é logo comparado com este ou aquele. Ele saberá criar o próprio rumo. Espero que seja no Benfica. O sítio ideal para aprender vincou o extremo argentino de 33 anos, atualmente ao serviço dos mexicanos do Pumas. Recorde-se que o presidente do Veles Sarsfeld revelou haver um pré-acordo com o Benfica por Gianluca Prestiani. O montante não foi divulgado por Fabián Berlanga, mas estará na ordem dos 8 milhões de euros. No entanto, Prestiani só poderá seguir viagem para a luz quando completar 18 anos de idade. Ou seja, a 31 de janeiro de 2024. Benficista, a qualquer momento, trago aqui novas notícias atualizadas do nosso glorioso. Um abraço e até mais.